Meus amigos, mais uma vez estamos aqui para rever as defesas mais épicas do mês. Dessa vez é do mês de julho, que contou com muitas defesas do futebol brasileiro, devido a pausa da temporada europeia. Sendo assim, antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Para começarmos temos essa época defesa de Fábio pelo Fluminense diante do São Paulo. A sobra vai ser do São Paulo, ainda com o Rodrigo Nestor, vai ter outra chance de jogar a bola na grande área. Vem o lançamento da argoleta, espalma Fábio, a bola não entra! Com a ponta dos dedos e o goleiro João Ricardo do Fortaleza evitou o gol de Pedro do Flamengo. Eita, viu o Bela, o Gerson entrando livre, driblou, preparou, de canhota, rolou para Pedro, está aí o Bartineiro, espalma o goleiro mandando a bola para fora! Foi graças a John Vitor que o Internacional garantiu um empate com o Cruzeiro neste jogo. Olha a bola do Wesley, de cabeça Bruno Rodrigues, voltou para ele! O Wesley vai bater para o gol, bateu, salva a John! Pegou o goleiro do Inter! O Vasco perdeu por 2x0 para o Botafogo, e se não fosse Léo Jardim, o resultado poderia ter sido uma goleada. E na mesma partida, Lucas Perry salvou o Botafogo em uma jogada em que ele ficou frente a frente com o atacante. João Paulo é sem dúvidas um dos melhores jogadores do Santos nesta temporada pelo Peixe. Sem soteiro do suspenso, tem cobrança de escanteio, o bola na área, pega de cabeça, milagre! João Paulo no gol, você vê de novo! Mesmo com o bolo de jogadores na sua frente, e mesmo assim, Quintana ainda conseguiu realizar essa grande defesa. Autorizado, partiu, ficou na barreira, voltou, defendeu, Quintana, Quintana, Quintana! Se não fosse Marcos Felipe do Bahia, Luiz Suárez teria marcado um golaço de cabeça para o Grêmio. Notativa do passe, boa bola lançada pelo Cristal, toma grande, era Suárez! Dispama o goleiro! Marcos Felipe e a inteligência do Suárez, goleirão adiantado... Pavon fez fila na zaga do Corinthians, e se não fosse Cássio, teria marcado um dos gols mais bonitos desse campeonato brasileiro. E o Pavon vai buscando a linha de fundo, passou pelo meio ainda o Pavon, pode bater de canhota, Cássio conseguiu espalmar e mandar pela linha de fundo! Nenhum atacante do Estudiantes entendeu como Augusto do San Lorenzo defendeu esse chute. Brigou, ganhou essa bola, o toque lá dentro da área, o domínio é feito, pintou o gol do Estudiantes! Esse tipo de defesa no lance de escanteio acaba sendo muito difícil, devido a velocidade em que acontece a jogada. Luan do Palmeiras chutou a queima-roupa dentro da grande área, e viu o goleiro do Flamengo fazer isso aí... Luan do Palmeiras chutou a queima-roupa dentro da grande área, e viu o goleiro do Flamengo fazer isso aí... Rodrigo do Real Madrid cobrou a falta com perfeição, mas do outro lado estava Ter Stegen, que fez uma linda defesa... Quase 32 nesse primeiro tempo, Rodrigo, pé direito... Ter Stegen! Pablo Maia do São Paulo soltou um torpedo de fora da área, e viu o Fábio salvar o Fluminense. Vem a bola, Fábio tira de soco, tá valendo, Pablo Maia pega a sobra, risco, chute, Fábio! No chutaço cruzado de Roger Guedes, Kubia Pazinato salvar o América Mineiro. E no mesmo jogo, Cássio evitou o gol do Coelho com uma defesa surreal na cabeçada perigosa. Léo Jardim vem pegando muito pelo Vasco, o mesmo time estando atualmente na lanterna do Brasileirão. Essa defesaça de Matt Turner foi sem dúvidas uma das mais bonitas desta edição da Copa Ouro. O Grêmio só não venceu o Bahia neste jogo porque Marcos Felipe estava pegando até vento. O Corinthians venceu o Universitário nesta partida por 2 a 1, e Carlos Miguel substituiu o Cássio à altura. No mesmo lance, Lucas Perri conseguiu realizar duas defesaças seguidas, sendo a segunda uma lendária. Mais um pouco e Ortega neste lance no amistoso entre Atlético de Madrid e Manchester City teria ido buscar a bola dentro das redes. Bavon acertou esse tapa de qualidade contra o Flamengo, mas Matheus Cunha mandou seu chute para a linha de fundo. O atacante do UT Strongest achou que daí marcaria contra o River Plate, mas esqueceu que era a Armani que estava embaixo das traves. E para finalizarmos temos novamente Matheus Pazinato, que foi um dos goleiros destaques do mês de Julho. Pro gol, chovendo mais forte agora em Curitiba, Bruno Gomes pro gol! Pazinato defendeu! Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários quais foram as defesas mais lendárias do mês de Julho. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!